Começando mais um vídeo aqui pra vocês, hoje vai ser mais um fingerboard na rua, vim em um lugar aqui, em um parque, praça aí pro pessoal caminhar. Tô aqui com o fingerboard que eu uso na rua, coloquei ele dentro de sacanque ziplock pra não tá sujando ele, né, não sujar as coisas depois, tá, ele tá tirando aqui, ó, tá aqui. Esse aqui pra quem não sabe é o fingerboard que eu uso na rua pro pessoal que chegou agora aqui no canal, esse aqui é um shape da Mackenzie, de 33mm, o molde dele é o GU, que é o que eu tô acostumado a usar. Aqui em cima uma FBS, truck da Black River, de 32mm, esse truck aqui ele é muito antigo, tenho ele desde 2018, apesar de que eu já tive que trocar várias peças, né, então eu acho que é só uma trave ainda que é de 2018, as outras coisas já foram trocadas. As bushings são aquelas azuis, TKY, da Black River também, e a roda é uma Winter Wheels Classic, e essas rodas aqui elas também são de 2018, e elas são todas mesmo, não troquei nenhuma. Então esse aqui é meu fingerboard de usar na rua, e hoje eu vou tá mandando algumas manobras por aqui, nesse lugar aqui, se eu encontrar algum lugar pra mandar as manobras, e depois eu vou tá indo pra outro local, tem um pessoal aí me pedindo, daí posso ser um vídeo de fingerboard na rua, ou um fingerboard vlog, vai depender aí do tanto de manobras que render, e dos locais que eu consigo encontrar. Então vai acompanhando aí, já deixa o like, se inscreve no canal caso eu chegar agora, e se quiser me seguir nas redes sociais, vão estar todas aí na descrição. Então é isso, bora lá. Esse aqui é o lugar, bem afastado aí do centro da cidade. Normalmente quando eu faço esses vídeos de fingerboard na rua, eu vou em um lugar assim, porque daí não tem muitas pessoas, e dá pra parar o carro na rua, porque aqui não tem estacionamento. Bom, mas eu não sei se eu vou encontrar muitas coisas pra mandar as manobras aqui, mas tem um pessoal também pedindo pra gravar fingerboard vlog. Então fingerboard vlog não é necessariamente com manobras de fingerboard, né? Posso ser que tenha, posso ser que não. Mas, já vou tentar mandar aqui algumas manobras, ó. Nessa ponte aqui. Vou tentar mandar uma aqui, ó. Só pra começar, vamos tentar ir com um flip, vamos ver se vai. Mandar aqui agora, um 360 flip em algum lugar. Podia ter mandado no mesmo, né? Mas, vou tentar mandar nesse aqui, um 360 flip. E aí, tá que ficou legal. E aqui tá frio agora, então a mão fica meio travada, né? É meio ruim de mandar as manobras. E a última nesse lugar aqui, pelo jeito não tem muita coisa, tá mandando um hard flip aqui em cima. Vamos ver se vai. Tá aí. Bom, acabei de chegar aqui em outro lugar. Eu já gravei aqui pra vocês também algumas vezes, mas faz tempo. Então, é bem capaz de que muitas pessoas que chegaram agora aqui no canal não tenham nem visto. Os vídeos. Então, vou tá mostrando um pouco daqui também. Se tiver algum lugar aí pra mandar as manobras, eu mando. Porque eu não vou mandar de novo ali em cima, né? Em um lugar repetido. Porque senão eu acho que não vai ser muito legal. Aqui também é tipo uma praça. Meio parque, sei lá. Também não tem estacionamento. Mas como aqui não passa muita gente, dá pra parar o carro na rua. E aqui na frente, ó, parece que o pessoal anda de skate. Ali no canto tem um caixote. Da outra vez que eu vim aqui não tinha. Mas já faz um tempo já que eu não venho aqui. Vamos ver, ó. Tem um caixote aí. E uns cones quebrados. E esse banco aqui é de ferro. Tá tudo riscado, velho. Deve tá pra mandar aí algumas manobras. Pra quem não sabe, antes eu andava de skate. Mas eu parei. Essa é a escada aqui, caso você quiser tentar pular. E aqui embaixo tem mais uma. Essa aqui ela é baixa, porém é meio comprida. Bom, tentar mandar aqui então algumas manobras. Vamos ver se rende alguma coisa. Trocar aqui a câmera de mão. Tá aqui. Vamos tentar mandar um flip, ó. Dali. Aqui pra esse degrau. Vamos ver se vai dar certo. Aí. 3,5 agora. Aí. Eu espero que não esteja cortando. Hard flip. Quase. Mandar aqui agora um varial hill. Aí. Isso aqui ficou legal também. Agora dá pra mandar ali, ó. Como se fosse um gap. Pulando essa parte aqui do bueiro. Tentar mandar um flip. Só pra começar. Tá aí com 3,5. Aí. 3,5 agora. Bom, 3,5 tem que ter sempre, né. Mandar aqui agora um big spin hill. Vamos ver se vai. É. Deu uma travada aqui, mas aí já não tem jeito. Não tem nem como deslizar nesse chão aqui. Bom. Agora... Vamos ver mais ali pra cima. Se tiver mais algum... Não. Na verdade, vamos mandar uma aqui antes. Tentar subir aqui, ó. De três meia flip e descer de hard. Vamos ver. E aí. De primeira, tá? Que foi fácil. Ah, eu lembro que ali em cima tem tipo uma... Mesa. Na verdade não é muito bem uma mesa. Não sei exatamente o que que é. Mas dá pra usar aí como se fosse uma mesa. Vamos ver aqui. Esse negócio aqui do lado. Ele é meio curvado. Já mandei aqui várias manobras. Teve uns shorts que eu fiz. Que já tá... Não, acho que não tá. Não lembro. Mas eu mandei vários três meia flip. Desde aqui... Até o final. E aqui é bem macio. Pra mandar as manobras. O único ponto mesmo é que ele é meio curvado. Aí é meio ruim. Mas... É bem suave. Tentar acertar um três meia flip daqui de cima. Do chão. Vamos ver. Tá aí. Até aqui rendeu bastante manobras. Achei que não ia render tantas manobras assim no vídeo de hoje. Agora vamos tá voltando... Ali pra aquela parte da escada que eu gostei dali. Vou tentar mandar mais algumas ali. E finalizar o vídeo. Senão eu acho que vai ficar aí muito comprido. Comenta aí embaixo também. Suas opiniões sobre a qualidade... De áudio e imagem. Sobre essa câmera aqui. Que essa aqui é uma câmera nova que eu comprei recentemente. Mas eu quero saber o que vocês acharam. Olha ali tem uma... Bebedouro ali. Pra lavar a mão ali embaixo. Tá mandando aqui um flip-nose slide nesse degrau. Vamos ver se eu consigo acertar. E agora eu acho que eu vou voltar já. Já voltei aqui pro carro já. E tá bem frio hoje. Deve tá fazendo aí uns... 11 graus, 12 graus, não sei. Mas tá aí o fingerboard. Não mudou muito do que estava. Só a roda mesmo. Roda aí não tem muito o que fazer. Mas tá aí, ó. Inclusive esse aqui é aquele fingerboard que caiu dentro do rio. Que eu lavei na torneira. E o pessoal aí ficou comentando, né. Dizendo que ia estragar. O pessoal perguntou, né. Se estragou, como que tava. Mas não. A única coisa mesmo. Eu tive que trocar tape. De resto. Ele tá bom. Então. É isso aí. Já vou finalizar o vídeo. Acho que agora já vou estar voltando aí. Ou talvez eu vou lavar o carro. Não sei. Mas espero ter gostado. Dependendo do feedback de vocês. Eu posso estar trazendo mais. Então comenta aí embaixo. Falou. E até o próximo vídeo.